Olha, amigos da Rádio Imperatriz, para mim, é uma satisfação de trazer para lá fora. Olha, Dabra, primeiro eu quero te parabenizar pelo brilhante trabalho feito com o futebol polêmico do América Futebol. Olha, festa do futebol amador, o América presente. O que se deve à presença do América no futebol amador? Apesar de eu ser coordenador do futebol futebol profissional, a gente nunca deixou de prestigiar as competições treinadoras realizadas pelo centro de armadilha capital. E nós escutamos agora pagar os primeiros pés, nós fomos campeãs, sempre temos título para o treinador, o melhor treinador. Infelizmente, ele já está atuando em outra área, está lá na Tailândia, e eu vim representando para receber esse fofé e a gente acertou muito prestigio e o carinho. Olha, Dabra, eu quero aproveitar esse momento e te parabenizar. Como o início da nossa fala, eu te dizer, o América perdeu um grande treinador e adquiriu um belíssimo treinador, que é o meu amigo Ralkman. Como foi para buscar o Ralkman, que estava um pouco perdido, mas como auxiliar no Santa Cruz? O que se deve, como foi a busca pelo Ralkman? Bom, eu fui atleta, né? Eu encerrei minha jornada com uma aprenda lá no Santa Cruz. E teve uma passagem muito rápida lá, de dois, três meses, com um preparador físico, na época de ovo, que estava lá no Coimbra, e eles trabalharam juntos. Então, quando eu buscava um mercado de treinador, eu queria um treinador cascudo e que eu tivesse tido uma experiência com o meu menino, mesmo que foi uma experiência muito rápida, mas eu gostei da forma que ele trabalhou lá nesses três meses. Eu fiz uma barra e ele saiu de um lugar, mas eu não trabalho excepcionalmente. Olha, uma curiosidade desse que eu falo. Esse ano de 2018, o América desligou quantos treinadores você abusaram? Foi uma questão quantas vezes em 2018? Bom, a gente desligou três competições. Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, a gente não conseguiu dar uma guinada. A nível nacional, competitividade mundial, então a gente tem que trabalhar um pouco mais ali para conseguir chegar ali para os semifinalistas e finalistas, para lograr um título. Mas na capital, no estado, quando a gente discurre essas competições, a gente está tendo sucesso até hoje, e nós comemoraram o ano de 2018, dois títulos, a Copa Brasileiro, o Campeonato Brasileiro. E vou levar muito ao cuidado pelas suas palavras, a Nath Imperatriz, em seguida, o Corpo de hoje está falando de você, em especial, o Corpo de Corpo do Futebol, e bem-vindo no grupo de grandeza como o Corpo. Eu muito obrigado, toda a sorte do Mundo 2D19, que o Pai do Céu possa fazer o Amor, cada vez mais, gigante do futebol com o mundo, com a sua presença. Mais de uma vez, parabéns, e obrigado por estar nos dando essa palavra. É isso, eu me agradeço pelo espaço. Obrigado.